Bom dia, vascaínos! Bom dia, meus seguidores! Sejam muito bem-vindos aqui no nosso humilde canal, que é da família vascaína e de todos que gostam de futebol, que curtem um pouquinho aqui o sininho, né? O canal se chama É Muito Bom Ser Vasco. Quem já se inscreveu, agradeço muito, compartilhe, comente, ative o sininho de notificações, que é muito importante para o enganjamento do canal. E espalhe para geral aí quem ainda não se inscreveu, para a gente chegar aí, daqui a pouquinho, quem sabe aos 20 mil inscritos, né? Está indo para 11 mil, então vamos embora, vamos trabalhar aí, vamos fazer esse trabalho de formiguinha. Passeada, cafezinho com o Portuga, hoje dia de clássico, nesse sábado chuvoso, frio, chuva, loucura, estava o maior sol ontem, né? E mudou tudo, essa madrugada choveu demais, filizinha aqui, que não consegue dormir, estou com problema de insônia gravíssimo, isso já vem da... é por causa de Portugal, né? O fuso horário ainda estou meio... enfim, mas vamos que vamos. Rapaziada, o Vasco deve jogar hoje, talvez, com um desfalque, que é o Lucas Piton, né? Ainda não está nada decidido, ele foi... ele está sentindo um desconforto na coxa, é uma maratona de jogos, né? Nós assim, o torcedor, eu mesmo sou um que fazia muito esse tipo de comparação, né? Eu sempre falava, ah, jogador ganha muito, pô, não é possível, na pelada eu jogo 200 partidas, esses caras não aguentam jogar três seguidas, não é? Futebol profissional, o nível é diferente, o desgaste é emocional, físico, é tudo, né? O mental também prejudica muito e a musculatura, às vezes, sobrecarrega e você não pode perder um jogador da qualidade do Piton para o resto da temporada, Deus me livre. Então, se tiver que poupar por estar com desconforto, o Vitor Luiz está lá e o Leandrinho, todos os dois têm muita qualidade para substituí-los, né? Vamos aguardar aí o que o Rafael Paiva vai falar. Do resto, eu acho que o time deve ser o que iniciou contra o... contra o Atlético-Goianiense. Muita gente está reclamando aí, que eu acho que o três cabeças de área, mas olha só, o Fluminense é um time que gosta de possuir a alma do adversário, né? Olha os jogadores que tem de qualidade, Ganso, esse André, que é o monstro, Martinelli, tomar cuidado, o Fluminense deu uma rejuvenescida no elenco, assim, em relação à na frente. Você vê que esse André é um motor, né? O Lima também é um jogador perigosíssimo. O John Ayres, né? Que esse jogador aí, acho que ele é equatoriano, o John Ayres, ou é colombiano? Eu confesso que... mas eu sei que o moleque é um avião, joga demais, tem que tomar muito cuidado com esses jogadores, então o Vasco tem que jogar tranquilo para não correr risco. E aí sim, o Vasco tem jogadores de qualidade para decidir, né? O Paeco pode enfiar uma bola ali para o Adson e para o Adson jogava para o Juventude na Copa do Brasil. O Vasco não tem nada a ver com isso, só não pode deixar eles passar, descontar na gente. Não vai, não. Sirizinho, o Vascão não vão deixar, né? Lógico que não. Então é isso, galera. Em relação a contratações, né? Para a gente pegar esse gancho do cafezinho com o Portuga. O jogador, o Brian Rodrigues é o jogador que está no América do México, né? Está sendo muito, muito encaminhado para vir para o Vasco. O zagueiro que estava no Atlético Mineiro, né? O Maurício também é outro que tem tudo para acertar com o Vasco. Então acho que o Vasco está começando a ter o Yuri César também, que jogou no Fortaleza. Muito bom jogador meia, né? O Yuri César. Ele já é um meia avançado, jogador de muita qualidade. Tem 24 anos que está jogando lá no futebol da Arábia, no Oriente Médio. Acho que está para lá, né? Então o Vasco tem jogadores engatilhados para ver. Ainda não está nada concreto, mas sabe que quando o setorista começa a vazar a informação, né? Repórter, é porque já está vendo alguma coisa bem encaminhada. Então o Vasco vai estar mais robusto para as finais que começam a partir do dia 28. Claro que esse, o Maurício do zagueiro que está no Atlético não pode jogar na Copa do Brasil, tá? Eu ontem até falei no cafezinho equivocadamente. Ele não tem não porque ele já atuou pelo Atlético, então ele não pode jogar. Então é isso, galera. O cafezinho com o Portuga hoje, eu estou muito ansioso. Virei o jogo em casa. O jogo vai passar na Globo, nove e meia da noite. Vou ver aqui porque engenhão é muito complicado, gente. O bairro é maravilhoso, tá? Para depois achar que eu estou falando mal de engenho de dentro. Mas é muito perigoso para assalto ali na hora da saída. Acontecem muitas ocorrências. Eu prefiro não correr riscos. Vou ver o jogo aqui, né? Fiquei meio traumatizado também com esse negócio de ingresso essa semana. Foi uma covardia que fizeram lá em São Januário. Paguei 350 numa cadeira. Queriam 500, aí eu chorei e ficou 350. Na terça mesma coisa, só que eu paguei mais barato porque eu tenho um amigo que é sério e que conseguiu com um cara também bacana e que aí é um cambista com o pé no chão, cobrou um valor mais ou menos igual. Aí eu fiquei legal. Então, gente, é isso. Vambora assistir quem está no estádio e quem tiver os 20 milhões disparados pelo Brasil. Vamos ganhar esses três pontos e botar sete pontos na frente do Fluminense. Nós não temos nada a ver com o Fluminense e eles que se explodam lá junto com quem está brigando lá embaixo, né? Galera, saudações vascaínas. É muito bom ser Vasco. Vamos com tudo, amor. Fui.